Apesar de ser habitual a socialite norte-americana partilhar fotografias ousadas, Kim Kardashian chocou os fãs ao revelar várias imagens nua. Uma das fotos mostra as partes íntimas da estrela. Conhecida em todo o mundo pelas suas curvas, Kim Kardashian chocou muitos dos seus seguidores ao partilhar nas redes sociais fotografias lua, onde é possível ver-se a zona pública. Leia mais, Kim Kardashian abusa do Photoshop e torna-se piada na internet. Desta vez, a mulher de Kanye West foi ainda mais ousada do que costume, sem pudores, mostrou quase tudo. As imagens que estão a tornar-se virais foram tiradas para promover uma nova fragrância de Kim Kardashian. Em nome do negócio, a socialite apresentou várias fotos nua, duas do tronco com o braço a tapar o peito, outra onde se vê a barriga, as ancas e a zona pública e uma quarta fotografia, onde Kim aparece completamente nua com o corpo branco. Abre aspas, pegamos no meu corpo e fizemos um frasco de P-E-R-F-U-M-E, fecha aspas, revela, sugerindo que as suas curvas foram replicadas para dar forma ao recipiente da sua nova fragrância. Em menos de 24 horas, os posts já contam com mais de 2 milhões de gostos. Clique na galeria e veja as polêmicas imagens. Veja ainda, Khloe Kardashian revela o nome da filha.